Conforme prometido, a reabertura do Hospital Nossa Senhora Auxiliadora aconteceu neste domingo 21 de julho. Após quase cinco meses fechada, a unidade hospitalar foi reaberta com saldo positivo de aceitação pela comunidade. Alguns pacientes já estão sendo transferidos da UPA de Caratinga para a unidade nesta segunda-feira para dar continuidade aos seus tratamentos. Dr. Marcelo Cruz, diretor técnico do hospital, explica que o processo de internação será gradativo. Nós vamos iniciar agora mesmo de manhã uma triagem de alguns pacientes para começarem a ser admitidos no hospital em regime de internação. Então, a partir de hoje, nós vamos começar a efetuar as internações clínicas. E a previsão seria, a partir de quarta-feira, a reabertura da UTI. Isso vai ser feito de uma forma progressiva e vai ser noticiado à população pelos veículos de imprensa. A partir de sexta-feira, a maternidade de alto risco. E acreditamos e temos aí bastante confiança de que, a partir de sábado, o hospital vai ter quase todas as suas estruturas prontas para estar realizando o atendimento planejado. As internações clínicas, inicialmente, vão ser efetuadas aqui na unidade antiga. As internações cirúrgicas, a princípio, vão ser realizadas na unidade nova, a reformada. Padre Moacir complementa que a porta de entrada dos pacientes continuará sendo a UPA, que é a responsável pela triagem. Nós fizemos ontem a solenidade que nós chamamos de abraço solidário ao nosso hospital. E, a partir de hoje, como já está sendo dito, sobretudo pelo diretor técnico, a Rosário e toda a equipe do hospital, nós iniciamos gradativamente os nossos atendimentos, acreditando que até o final de semana já teremos praticamente todos os serviços disponibilizados para a nossa população. Obrigado.